Chega com mais informações pra gente do setor policial, a gente fala agora de uma tentativa de homicídio registrada na noite de ontem aqui em Três Lagoas. Um homem invadiu uma casa no Jardim Rodrigues para escapar de atiradores após ser alvejado com dois tiros ao pedro. Isso mesmo, Ana, noite movimentada de domingo, um homem que ainda não teve identificação revelada porque ele estava sem documento, estava também desorientado, acabou sendo seguido por um grupo de pessoas. Acredita-se que foram feitos três disparos. Na vítima havia duas perfurações, uma no tórax na região direita e outra na região lombar. Vítima essa que foi encontrada ali no Jardim Rodrigues, na rua Ostiano Neves, aonde o mesmo invadiu uma casa gritando para não deixar matá-lo. O homem invadiu a residência e caiu na calçada, aonde acabou ficando desacordado e socorrido pelo corpo de bombeiros. Uma das testemunhas que avistou a vítima correndo ali pelas ruas do bairro Jardim Rodrigues, acabou relatando para os policiais militares que antes dele começar a ser baleado, ele teria sido seguido por umas caminhonetes, duas caminhonetes e um carro. Mas a polícia acredita que as caminhonetes e o carro não teriam nada a ver com o caso e sim teria passado no momento ali, por simples coincidência, por conta da rua estar com bastante terra. A Rogaciano Garcia está intransitável, os carros estarem atolados e o mesmo ter desviado. Mas, com uma outra testemunha, que a 200 metros do local teria avistado duas pessoas em uma moto, sacar um revólver e disparar contra a vítima, após dizerem, olha lá, não é aquele que te bateu? A polícia registrou o boletim de ocorrência como tentativa de homicídio na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. E agora a terceira DEP, junto com o SIG, vai investigar o caso, tentar identificar esse homem, identificar os atiradores e tentar descobrir a motivação. De acordo com as informações repassadas até o momento, Ana, esse homem estaria em estado gravíssimo, deu entrada desacordado aqui no Hospital Auxiliadora, precisou ser entubado e ainda ontem ele seria submetido a uma cirurgia de emergência. Até o momento, não tivemos ainda uma resposta por parte do hospital sobre o quadro de saúde desse homem e se ele foi identificado, se algum familiar veio até o local e o identificou. Estamos no aguardo. Estamos aqui, Ana, na porta do Hospital Auxiliadora, para onde está vindo uma vítima de um segundo caso de tentativa de homicídio. Dessa vez, um outro homem baleado está vindo aqui para o Hospital Auxiliadora, está sendo trazido pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móveis de Urgência, Polícia Militar, Força Tática, está no local do crime. Aonde está acompanhando o decorrer dessa ocorrência e aqui estamos a aguardo dessa vítima de uma segunda tentativa de homicídio, uma segunda em menos de 24 horas. Estamos aqui na espera para poder ter mais informações, Ana. Tá certo, espaço aberto para você, prioridade, viu, Alfredo? Assim que tiver informações, então, de mais essa tentativa de homicídio, pode nos acionar aqui, porque a prioridade é para o Alfredo Neto.